Pessoal, a onda do coronavírus é algo sério, preocupante. O governador Flavidino tem tomado as medidas cabíveis, mas essa é a hora da gente aflorar a nossa solidariedade, ajudar quem mais precisa. E a partir de uma conversa com os servidores da CECID, nós resolvemos criar uma espécie de corrente do bem, para fazer uma grande arrecadação, para destinar justamente para quem mais precisa. Quem é o nosso público-alvo? Os beneficiários da Secretaria das Cidades. A gente está falando do pessoal do cheque, do pessoal do Pacto de Unil, do pessoal das falafitas, que são eles que mais precisam, que estão mais vulneráveis e que, portanto, nós devemos contribuir. Um ou outro já foi lá, já comprou seu álcool gel, já está mais ou menos preparado, fazendo seu confinamento. Mas os hipossuficientes é que merecem ser ajudados. E o que pode ser doado nessa campanha de arrecadação? Quase tudo. Nós podemos ir atrás de álcool gel, nós podemos... material de higiene, especialmente sabão, porque às vezes o sabão pode substituir o álcool gel, fazendo uma boa higiene. Nós podemos ir atrás de roupa, de alimento. Tem muita gente na informalidade. Vai faltar o sustento nesse momento. Vale a pena estar doando cesta básica. Nós podemos doar brinquedos para as crianças. As crianças estão sem aula, estão nem de casa, não podem ir para a rua. É mais um vetor de propagação da doença. E quem pode fazer as doações? Todo mundo. A gente já mobilizou os servidores do ACECID, comissionados, contratados, efetivos, terceirizados. Todo mundo para estar ajudando. A gente já procurou as empresas que têm algum tipo de contrato na Secretaria das Cidades. Ah, a empresa doutou um casarão lá no centro. Bora pedir uma doação para ela. A empresa presta um serviço aqui, está executando uma obra. É hora da gente conseguir o máximo de doação. E você, cidadão, também pode se somar nessa corrente do bem. Desse jeito a gente vai estar ajudando quem mais precisa a estar superando essa grave dificuldade. É arrecadar o máximo que puder, para no máximo, na próxima quinta-feira, a gente fazer essa entrega para as comunidades mais carentes. Se a gente conseguir arrecadar antes, a gente entrega antes, porque isso tem urgência. Mas a nossa meta é na quinta-feira já fazer a primeira entrega. Vamos ajudar aqueles que mais precisam nesse momento. Uma corrente do bem, combatendo o coronavírus.